Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, Três Lagoas ganhou mais um loteamento. Sábado aconteceu o lançamento do loteamento Jardim dos IP5. Acompanhe a reportagem. Área ampla, privilegiada, com toda a infraestrutura, água, energia elétrica, esgoto, iluminação pública e com terrenos grandes. Em uma das regiões de casas valorizadas. Aqui está localizado o Jardim dos IP5. O lançamento do loteamento aconteceu neste sábado. A dona de casa, Simone Cardoso, não perdeu tempo e já adquiriu um lote. Ela conta que morar nessa região era um sonho. A gente já tinha um sonho de comprar no IP, mas não tinha do nosso gosto. A gente veio e escolheu e vamos construir. A gente quer construir uma casa para deixar para a nossa filha. Então, a gente escolheu quase de esquina, eu subi. Daí, era um sonho da gente. Estamos realizando agora. A empresária Paula Souza, da Daterra Imobiliária, falou do lançamento do novo loteamento. Graças a Deus, um sucesso, como vocês estão vendo aí, loteamento lindo, iluminação toda em LED, asfalto, esgoto. Infra toda pronta, ou seja, a pessoa compra e já mora, né? Aquilo que a gente conversou no programa. O translagoense gosta de ver a coisa pronta. Então, aqui é o lugar ideal para ele morar. Quem quiser adquirir o lote, pode ir na Imobiliária da Terra ou no próprio loteamento Jardim dos IP5, onde tem um estande. Aqui o nosso estande está localizado logo na entrada do loteamento. Hoje, que é sábado, 11 de novembro, a gente está fazendo o lançamento, mas depois a gente vai permanecer com o nosso estande aqui. Está com os corretores para tirar as dúvidas e pode ligar na da Terra também. O loteamento IP5 é composto por mais de 400 lotes e fica localizado já nas proximidades de onde passará o novo contorno rodoviário de Três Lagoas. Além das formas de pagamentos facilitadas com prestações em até cinco vezes ou mais e que se iniciam com 540 reais, o tamanho dos lotes é um dos diferenciais no Jardim dos IP5. A gente tem terrenos a partir de 360 metros quadrados. A metragem é ótima, não preciso nem falar. Então, vem para cá conhecer. O lançamento do novo loteamento foi prestigiado por várias pessoas, inclusive pelo presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, que falou da importância da expansão da cidade. Realmente a gente tem que vir aqui prestigiar o Grupo da Terra, o nosso amigo Toninho. Realmente é um visionário nessa área de loteamento, ajudando a expansão da nossa cidade, contribuindo até com o nosso plano diretor para que a nossa cidade cresça de forma organizada. Realmente estamos aqui expandindo ainda mais o IP5 no dia de hoje. É uma área que realmente o Toninho soube desenvolver. E estamos aqui, temos um loteamento fechado, um condomínio fechado e um loteamento aberto, podendo aí agradar todos os gostos. Tenho certeza que Três Lagos é que ganha com isso.